Muito boa noite, Japão! Muito bom dia, Brasil! Mais uma live aqui no Portal Mi. Agradecer o Portal Mi aqui pela oportunidade mais uma vez. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou olhar meu celular aqui, vou estar olhando de vez em quando para baixo aqui para poder compartilhar essa live aqui no meu perfil. Meu perfil pessoal aqui, deixa eu compartilhar. Você que já tem quatro pessoas me assistindo, vai me falando aí de onde você fala, de qual região, se você está aqui no Japão ou não, se você está no Brasil ou sei lá, em qualquer outro lugar do mundo. Deixa eu só compartilhar aqui as minhas páginas aqui. Doze pessoas me assistindo. Deu uma boa esfriada aqui. Quer dizer, amenizou um pouco o tempo. Estou até de blusa hoje, olha só. Ivinha Abrantes, muito bom dia. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se quem retorna aqui ou não. Meu áudio está chegando perfeitamente bem aí. Viviane Nagano, seja muito bem-vinda. Boa noite ou bom dia. Muito bom, bacana. É que eu estou interagindo aqui como o Portal Mi. Espera aí, deixa eu sair aqui, não tem problema. Bom, seguinte. Hoje a pergunta aqui, o tema da nossa live, a gente vai falar aqui mais uma vez sobre dinheiro. A gente vai falar sobre Okanê, sobre dinheiro, sobre finanças. Aqui no Japão, já a partir do dia 1º de outubro, começou a vigorar a nova lei do imposto sobre o produto. Aqui no Japão, o imposto que a gente paga diretamente no caixa, quando a gente for fazer qualquer tipo de compra, saiu de 8% e foi para 10%. Houve um acréscimo de 2%. Mas a gente sabe que tudo que foi relacionado à sobrevivência, à alimentação, ficou ainda aí nos 8%. Então, não teve mudança. Só, enfim, serviços, no caso de bebidas alcoólicas, em algumas coisas, acabou aumentando. O imposto de consumo e o famoso churrisê. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Karina Inôe. Seja muito bem-vinda, boa noite. Marli Eiko, falando de Jacarei, São Paulo. Olha só, nossa audiência chegando longe. Sei que tem 37 pessoas assistindo. Vai digitando aí, deixa a sua resposta. Por quê? Porque a pergunta da live de hoje é justamente qual a sua maior dificuldade nos dias de hoje, tá? Em alcançar os seus objetivos. Mesmo se você não está aqui no Japão, você pode interagir. Você pode me dizer aí, ah, putz, minha maior dificuldade hoje talvez seja a falta de foco. Ou talvez seja o meu trabalho. Talvez eu esteja ganhando um pouco menos do que eu estava imaginando, ou do meu planejamento. Ah, não, é as distrações. As distrações aí que, ah, eu estou gastando um pouquinho demais. Eu estou pecando nessa coisa de consumir um pouco a mais. Então, deixe a sua resposta em relação a essa pergunta. Mas caso você não queira responder no chat, você pode mandar uma mensagem, tá bom? Você pode mandar uma mensagem aqui no privado. Vai aparecer aqui a janelinha para mim. Eu vou ler a sua mensagem. E aí eu tento contribuir, ou vou procurar contribuir de alguma maneira, para que você consiga encontrar uma solução para poder sair dessa dificuldade que não está deixando você prosperar financeiramente. Legal? Bom, antes de começar aqui, a gente falar, é claro, debater mais sobre isso, eu quero me apresentar, se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Michael Ueda. Trabalho na área do desenvolvimento pessoal para alta performance. E também sou um apaixonado pela mente humana. Sou consultor, palestrante e executivo de vendas. Legal? Bom, deixa eu ver se tem comentários aqui. Ainda não tem. 48 pessoas me assistindo. Vai me falando aí de onde você está me assistindo. Qual sua idade. Se for menina, não precisa falar a idade. Quanto tempo você está aqui no Japão. Se você já está conseguindo conquistar os seus objetivos, se você veio aqui para o Japão trabalhar, ou vai morar aqui no Japão, vai fixar residência aqui no Japão, como que está o seu planejamento, se você já está conseguindo conquistar algumas coisas, se sim ou não. E eu tenho alguns convites bem legais para fazer para você. Inclusive, tem promoção se você quiser ganhar brindes, ou melhor, até prêmio em dinheiro, eu vou soltar uma promoção aqui. Mas é claro que vai precisar você ter aí alguns requisitos para poder participar. Então assiste comigo até o final dessa live aqui, porque vai ser bem legal. Deixa eu compartilhar com você aqui as minhas redes sociais, caso você queira mandar uma mensagem, saber mais sobre o meu trabalho. Enfim, eu vou colocar aqui o link das minhas redes sociais. Não foi. Espera aí. Deixa eu copiar. Vou dar um CTRL C aqui. Vou dar um CTRL V. CTRL V. Eu não sei por que... Ah, agora foi. Ótimo, maravilha. Agora foi. Pronto. Bom, seguinte. Muitas vezes, quando a gente não consegue realizar os objetivos ou as metas que a gente tem, sejam elas de curto, médio ou de longo prazo, muitas vezes, os detalhes, tá? É os detalhes que estão fazendo com que a gente não consiga alcançar esses objetivos ou essas metas, tá? Por que que eu falo de detalhe? Porque imagina a seguinte situação. Pra você, sei lá, levantar um muro, fazer um muro, né? Colocar ali vários blocos ali, colocar uma coluna, erguer um muro. Pra você poder erguer um muro, você vai precisar do primeiro tijolo, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Além da massa, é claro, enfim. Mas são os detalhes, a composição desses detalhes, né? Da massa, mais um monte de blocos é que vão gerar aí o seu muro. Então, muitas vezes, quando a gente não tá conseguindo avançar, alcançar os objetivos ou as metas, são esses detalhes. O primeiro detalhe pode ser o seu planejamento. Seu planejamento orçamentário ou, muitas vezes, o planejamento de médio ou até mesmo de longo prazo pro seu futuro. Então, por exemplo, às vezes, você tá aqui no Japão, você veio pra cá com um objetivo, com uma meta. Talvez juntar dinheiro ou retornar para o Brasil ou, então, vir para o Japão, trabalhar, juntar dinheiro, comprar uma casa aqui, estabelecer residência, né? Você virar um imigrante mesmo, né? E não imigrante. Você acaba ficando residência aqui. E, talvez, o seu planejamento, ele, vamos dizer assim, não está bem estruturado de maneira organizada para que você se comprometa a ficar ali naquele plano, né? Porque o planejamento, ele nada mais é que um plano que tem que ser seguido. Então, se você se planejou em juntar, sei lá, no primeiro ano, vou chutar aqui, tá? Se você se planejou em juntar um milhão de anos no primeiro ano, um milhão de anos no segundo, no terceiro, e talvez você esteja aqui já, tipo, há cinco ou dez anos e você juntou só um milhão, sabe? E aí, o que aconteceu, né? Por que você não seguiu o plano, né? O que que... Quais foram as variáveis, o que que aconteceu que você não conseguiu executar o plano? Muitas vezes, pode ter acontecido algum problema familiar, pode ter acontecido algum problema de saúde, muitas vezes, né? Porque a gente sabe, na nossa comunidade mesmo, tem muitos casos de pessoas que a gente tem a consciência que chega pra gente aqui que tá passando por algum tipo de dificuldade, né? Decorrente a um acidente, decorrente a um problema de saúde mesmo que acaba acontecendo por conta da idade ou até mesmo, enfim, vamos dizer assim que aquela coisa que acaba acontecendo e a gente não prevê. Muitas vezes, tem doenças que acontecem e a gente não não tá esperando mesmo, né? Acontece isso, né? Mas outra coisa também que pode ser com que você não siga esse plano uma outra variável em questão é as distrações, muitas vezes. Aquela coisa de você estar tão muitas vezes você tá tão focado no plano muitas vezes você tá ali trabalhando todos os dias segunda a sexta-feira fazendo hora extra uma, duas, três, quatro horas, não sei, né? Enfim. E quando chega no final de semana você tá tão cansado muitas vezes e em algumas situações você até trabalha também no sábado decorrente a essa meta esse objetivo que você tem ali e chegando no domingo às vezes você tá cansado aí que você faz putz, quero extravasar eu quero sei lá minha válvula de escape muitas vezes você vai comer fora aí você sai de manhã muitas vezes pra poder aproveitar o dia aí já sai pra fazer compra a gente sabe que aqui no Japão geralmente os dias de folga a gente a primeira coisa que a gente faz a grande maioria das pessoas é fazer logo as compras ou aquelas atividades domésticas ali pra não perder muito tempo pra poder aproveitar o único dia de folga muitas vezes Jonathan seja muito bem-vindo muito boa noite então acontece aí que você pega você sai de manhã vai fazer compra aí você já passa em algum lugar já almoça fora já deixa um dinheirinho ali aí você sai passa numa loja passa em outra e aqui no Japão é muito fácil a gente comprar qualquer coisa é muito fácil a gente se perde muito rápido né vamos dizer se você não tiver focado essas coisas ficam pulando na sua frente né e dessa cor aqui vermelho hoje eu vim de vermelho justamente por causa disso porque vermelho é uma cor quente não é ela remete fome remete a prazer remete a urgência muitas vezes então você vê todas essas quando você vai em lojas que estão vendendo coisas em promoção o que elas usam? elas usam a cor vermelha pra poder chamar atenção né inclusive os próprios restaurantes a grande maioria utiliza aí o amarelo o vermelho por quê? porque remete a fome remete a excitação remete a urgência são cores quentes são cores chamativas então aí você fica você vai ali sai de um lugar pro outro e aí aquele monte de coisa pulando na sua frente ó tá barato vou comprar ó tá barato acho que dá pra comprar ai eu queria tanto aquilo e muitas vezes você compra aquilo aquilo vai ser só uma como se diz uma realização momentânea pra você né uma sensação de prazer momentânea porque depois talvez quando você chega em casa você até esquece que você comprou ou muitas vezes você acaba utilizando uma única vez aquela peça ou aquele produto e depois deixa de lado e acaba não usando é então tem isso também esse é um detalhe importante muitas vezes é essa coisa da distração daquela coisa de você ai eu mereço agora aquele descanso e ai talvez todo final de semana tendo uma dinâmica como essa se você for colocar na ponta do lápis no final do mês é uma grana substancial é substancial e se eu te fazer um cálculo muito simples aqui se você gasta em média com lazer vou colocar lazer tá como distração aí nesse caso se você gasta entre 5 e 10 mil por semana no final do mês é 20 ou 40 mil ienes se a gente for colocar no se a gente for colocar isso no ano são 240 mil ou 480 mil no final do ano e se você pegar esse dinheiro mensalmente e colocar numa aplicação onde tenha juros compostos rendendo aí entre 5 a 10% ao mês 10% é um objetivo bem agressivo em renda variável vamos colocar assim mas se você faz esse aporte mensalmente numa renda variável você de 5 a 10% você consegue aumentar o seu capital em mais de 38% ou seja no final do ano se você tinha 240 mil você vai ter entre 300 e 360 mil e se for se você for a outra realidade se for 40 mil por mês no final do ano 480 a gente está falando de quase 700 mil ienes no final e aquela meta talvez que você tinha ali de 1 milhão por ano fica fácil de fazer não é tão difícil assim que a gente tem que ir atrás de um tipo de conhecimento que a gente não tem ainda pra gente poder fazer coisas que a gente ainda não faz porque se você soubesse o que era preciso e se fizesse o que era importante ser feito você já teria o que você gostaria no momento de hoje é muito simples é bem por aí então além do planejamento que pode ser uma dificuldade as distrações também pode ser outra dificuldade você tem 25 pessoas 23 pessoas me assistindo digita aí gente o que você está achando da live faz sentido ou não o que eu estou falando não o que o Maicon está falando não faz sentido eu penso de uma outra maneira comenta no chat porque muitas vezes eu posso trazer uma sugestão eu posso trazer uma ideia que pode clarear sua mente você fala putz olha eu não tinha falado pra pensar dessa maneira talvez faz sentido então por exemplo eu a primeira vez que eu vim aqui pro Japão eu tinha entre 18 eu tinha entre 17 e 18 anos vim pro Japão a primeira vez e eu a minha realidade no Brasil era uma realidade pobre a gente quase nunca tinha dinheiro na minha casa pelo fato de nós que estamos aqui no Japão provavelmente eu acho que a grande maioria teve uma infância mais controlada vamos dizer assim não teve aquela coisa de 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 fartura de abundância muitas vezes foi um pouco mais no outro sentido mais de escassez pelo menos essa foi a minha realidade minha família meu pai minha mãe desde que eu me entendo por gente eles sim trabalharam muito porque as coisas eram muito apertadas eu fui ter tênis de marca quando eu vim aqui pro Japão eu fui ter tênis de marca que eu fui comprar meu primeiro Nike que eu fui comprar a minha primeira roupa de marca vamos dizer assim se a gente for colocar foi aqui no Japão então eu me vislumbrei quando eu cheguei aqui eu falei caramba tinha aqueles depatos e você trabalha um mês você recebe eu naquela época o imposto de consumo era 5% então eu cheguei em final de 97 começo dos anos de 1998 o finalzinho ali da década de 90 ainda peguei uma partezinha muito boa ali mas eu não soube aproveitar porque não tinha mentalidade nem sabia como que o dinheiro funcionava então eu gastava muito eu já queria comprar as coisas que eu não poderia ter na minha infância ou na minha adolescência então eu queria recuperar esse tempo perdido fazendo passeios comprando coisas enfim gastando dinheiro em balada eu ia muito pra balada confesso que eu ia muito pra disco em Osaka então eu acabava gastando muito dinheiro não pensava hoje com 40 anos com a mentalidade que eu tenho se pudesse voltar no tempo caramba eu aproveitaria muito mais então naquela época eu já ganhava aí os 280 350 essa faixa de 280 e 350 mil ienes por mês o imposto era 5% naquela época e não conseguia juntar dinheiro se a gente for colocar nos dias de hoje geralmente o salário ainda continua essa faixa entre 280 salário de homem 280 e até 350 mil mais ou menos hoje em dia a gente tem mais coisas pra pagar mas o imposto aumentou apenas 3% se a gente for colocar se a gente for mensurar antes de outubro antes do dia primeiro de outubro que o imposto meio que dobrou então pra quem tá aqui há mais de 5 10 ou 15 anos por exemplo a pergunta que fica é se lá atrás o imposto era 5% talvez a dinâmica da sua vida tenha mudado também casou tem filhos e tal mas se naquela época já não juntava dinheiro e agora fica mais complicado né o que que mudou né ou se você conseguia juntar dinheiro lá no passado e agora você não consegue juntar o que que mudou então isso é importante porque senão o tempo vai passando né e cada vez mais parece que tá mais rápido essa dinâmica de passar o tempo você viu há poucos dias atrás era janeiro a gente tava pulando onda aqui no Japão não não tá pulando onda mas enfim tava ali fazendo os votos né do ano de 2019 o ano que se inicia saúde pra dar e vender né muito dinheiro no bolso e o ano passou e aí a saúde como que tá e o dinheiro no bolso como que tá e aí a felicidade né tem tem tudo tem toda essa dinâmica né e a Luisa Matsui seja muito bem-vinda boa noite Michelle ainda comenta aqui concordo com você realmente aqui no Japão é muito mais fácil perder o foco pelo fato de tantas distrações e ter condições para ir onde quiser e acharmos que somos merecedores é bem por aí eu pelo menos paro desse princípio que é muito mais fácil agora se você sabe o motivo por que que você tá aqui qual que é o motivo por que que você veio pra cá independente se você casou se você já veio casado de lá pra cá mas aí teve filhos aqui teve que trazer seus pais ou não seus pais estavam aqui você veio quando você entende o por que que você tá aqui né por qual motivo ou por qual motivo continuar aqui fica muito mais fácil de você ficar é comprometido com o seu plano fica mais fácil você estar comprometido com as coisas que são importantes e aí essas distrações essas coisas que fazem com que é acabe tirando você do foco muitas vezes isso diminui muito diminui drasticamente agora se você não sabe o motivo por que você tá aqui ou o por que ele estar aqui ou por que continuar estar aqui ou então beleza eu não quero mais estar aqui mas por qual motivo eu vou querer sair daqui e ir pra outro lugar quando você entende isso fica muito mais fácil de você estar comprometido pra que as suas ações sejam congruentes pra que você alcance esse objetivo né ou pra que você entenda qual é o propósito e siga firme nesse caminho porque se você não sabe o por que que tá aqui ou aonde quer chegar ou como fazer as distrações sempre vão ganhar mais força é igual igual se você estiver trabalhando por exemplo você tá eu não sei qual que é a dinâmica da sua área profissional mas imagina uma situação simples se você está trabalhando digitando lá no computador mandando um e-mail muito importante ou um relatório pro seu chefe e você tá lá mandando lá escrevendo aí de repente você olha ali seu celular aí aparece uma notificação aí você tá lá digitando lá daqui a pouco não tem como se você não deixar ele no silenciador ou e se você também não entendeu por que que isso aqui é importante esse e-mail que você tá mandando esse relatório e tal aquilo vai te tirar atenção ao ponto de você pegar o celular peraí deixa eu ver aqui e aí passa um segundo passam trinta segundos um minuto e aí de repente começa a vir várias notificações aí é o facebook é o whatsapp aí você começa aí quando você vê já passou vinte minutos talvez sabe aquela coisa assim às vezes você tá almoçando não tá no horário do seu almoço tá comendo ali aí você tá mexendo no celular quando você vê a comida já acabou aí parece que você tá com fome ainda aí você fala ué já comi mas tô com fome ainda por quê? porque você não prestou atenção ali na comida que é quando é importante mastigar quantas vezes você tá mastigando sentir o gosto da comida aí ela entrar ali e tal e você hum não gostou beleza agora eu tô cheio agora eu vou pra próxima tarde então é sempre assim se você entende o porquê que você tá fazendo algo fica muito mais fácil de você se sentir motivado em continuar fazendo em continuar no plano pra poder alcançar o objetivo alcançar o resultado pelo menos eu penso dessa maneira né talvez não seja assim a maneira que você pensa e tá tudo bem não tem problema nenhum a ideia aqui é a gente levantar o que? questionamento poder conseguir levantar um debate pra que putz muitas vezes você tá olha pra sua casa olha pra sua vida olha pro seu carro olha muitas vezes pra situação do vizinho e você acha que a situação do vizinho muitas vezes é melhor que a sua muitas vezes as pessoas também vivem em realidades que não são condizentes com o que ela pode às vezes as pessoas fazem um esforço danado pra representar uma coisa que não é né e aí quando você vai ver mesmo de fato a pessoa ali não tá tão bem assim como as pessoas suspeitam né sei que tem um comentário em japonês aqui eu não vou conseguir ler esse comentário infelizmente meu japonês não tá lá essas coisas vamos dizer assim o Ricardo se puder comentar em português ou enfim escrever em katakana talvez eu consiga ler o seu comentário tá bom pessoal tem perguntas tem dúvidas eu sei que tem algumas carinhas aí de bravo subindo se você caso você tenha uma opinião contrária por favor deixa aí nos comentários tá a ideia aqui é contribuir de alguma maneira contribuir de alguma maneira pra que você consiga alcançar os seus objetivos bom seguinte recado muito importante né pra você que mora aqui no japão se você está aqui no japão próximo final de semana dia 27 de outubro domingo vai acontecer o Expo Talks aqui na cidade de Inuyama no estado de Aitiken vai ser bem bacana vão estar palestrando nesse evento o Marcos Rossi inclusive o Marquinhos Rossi fez uma live ontem aqui no portal muito bacana né Marquinhos Rossi nasceu com uma com uma condição aí muito adversa ele teve um problema uma síndrome raríssima em que ele nasceu né sem os membros superiores e sem os membros inferiores e ele sempre fala né o que que é impossível pra você o cara ele é bancário escritor é palestrante baterista de escola de samba surfista é bancário ou seja o cara tem muitas habilidades aí e na verdade a limitação só tá na cabeça por quê? porque ele não tem os membros e ele faz tanta coisa bacana inclusive ele vai estar aqui no palco do Expo Talks no próximo domingo dia 27 de outubro com ele também estará estarão né palestrando Maurício Patrocini que foi mentor de Caio Carneiro é um cara também muito conceituado no Brasil vem falar do poder de relacionamentos e de network vem motivar a galera como que a gente pode fazer um network como que a gente pode conhecer pessoas influenciar pessoas não é verdade? e também vai estar a Thie Kuaok que é proprietária de uma rede de hotéis no Brasil ela foi considerada pela Forbes uma aí das 100 mais CEOs do Brasil respeitadíssima na área e também vão ter aí o painel de debates com os empreendedores aqui da nossa comunidade brasileira que mora aqui no Japão o Diego Tiama do Valentemente vai estar também o Thiago Sano dos investidores online e do grupo HSS também vai estar o Guto da Spring School idiomas escola de inglês aqui no Japão e o Nelson da empresa da empreiteira Koa eles vão estar lá num debate lá num painel de debates bem bacana eles vão estar falando da experiência de empreender aqui no Japão então se eles conseguiram a gente também consegue empreender de alguma maneira tá então tá aí o convite caso você não tenha ainda o seu ingresso eu vou deixar aqui no link tá vou deixar aqui no link é eu vou fixar um link aqui caso você queira saber mais sobre o evento tá bom e se você quer ir nesse evento mas está sem grana você pode participar de uma promoção que está rolando na minha página que é a Meta do Valor Kaizen lá eu vou estar sorteando um ingresso pra você ir como meu convidado pra esse evento que vai ser incrível e também vou estar sorteando um programa de coaching inteiramente gratuito na faixa tá então esse sorteio vai acontecer no próximo sábado dia 26 às 21 horas então se você quiser participar é só você entrar na minha página que eu vou deixar aqui o link depois e aí você pode participar desse sorteio pra ir no evento do Expo Talks quem tiver no Expo Talks vai estar participando de um sorteio para ganhar um prêmio no equivalente a 500 mil ienes tá é um oferecimento da plataforma dos investidores online a escola de educação e investimentos aqui no Japão tá educação financeira e investimentos tá do próprio Thiago Sano a gente vai estar lançando lá no Expo Talks o projeto Mirai tá e o projeto Mirai vai te dar um prêmio no equivalente a 500 mil ienes tá com direito tá a um valor aí de 200 mil ienes pra você poder começar a investir esse capital e começar a alcançar a sua liberdade financeira maiores informações eu também vou deixar o link aqui pra você poder participar tá do programa Mirai né desse lançamento só quem tiver no Expo Talks é que vai poder participar porque o sorteio vai ser ao vivo lá tá então não adianta você entrar na plataforma lá fazer a sua inscrição né preencher os seus dados se você não tiver no evento você não vai conseguir ganhar esse prêmio então é importante você estar no evento então curte compartilha aí porque vai ser bem legal bom eu vou deixar aqui o link pra vocês caso tenha mais perguntas é deixa eu pegar aqui os investidores online legal bacana deixa eu pegar aqui esse link e compartilhar aqui com vocês ó se você quiser comprar o seu ingresso pra ir no Expo Talks é só você de é só você entrar aqui nesse nesse link tá e comprar o seu ingresso deixa eu copiar aqui deixa eu colar aqui pronto está colado aqui é só você entrar nesse link pra você efetuar a sua compra e pra você poder participar da promoção pra você ganhar 500 mil ienes um prêmio equivalente a 500 mil ienes é só você entrar neste site que eu acabei de postar agora que é os investidores ponto online tá projeto mirai você se cadastra pra você poder participar desse super sorteio né nunca nunca vi aqui no japão nenhuma empresa brasileira oferecer um prêmio equivalente a 500 mil ienes vai ser bem bacana tá então só que você precisa estar no evento do próximo domingo pra você poder participar desse desse sorteio né que vai te dar um prêmio aí de 500 mil ienes no valor de 500 mil ienes incrível legal bom era isso aqui a live de hoje vou ficando por aqui agradecer mais uma vez o portal me pela oportunidade né portal me sempre trazendo bastante conteúdo pra nossa comunidade latino-americana que mora aqui no japão tá notícias do japão notícias do mundo eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo da região de canto né pessoal de x-walk pra cima não é nem canto ali é chubo mas semana passada né a gente tem oito dias aí que passou o tufão número 19 e muitas pessoas perderam suas casas algumas pessoas é perderam vidas vamos dizer assim tem lugar que ainda tá debaixo d'água então eu quero mandar um abraço aí se o pessoal é aí de cima da região de canto tiver precisando de alguma coisa manda mensagem pra gente aí porque pessoal aqui de Aite quem tá se organizando né saiu hoje um caminhão da associação solidária aqui de Aite que tá levando mantimentos tá levando produtos de higiene pessoal pra galera que mora lá em cima não só pros brasileiros mas também pros japoneses enfim eu acho que a união faz a força em momentos como este então agradecer o portal MIE pela oportunidade o portal MIE sempre traz aí informação conteúdo relevante pra nossa comunidade latino-americana que mora aqui no Japão tá justamente pra poder desenvolver o autoconhecimento desenvolvimento porque é isso que vale a pena porque quando a gente tem desenvolvimento pessoal quando a gente tem autoconhecimento a gente tem autocontrole a gente tem autonomia e a gente consegue fazer qualquer coisa legal então quero desejar a você um enorme abraço juntos somos mais fortes espero poder encontrar você lá no Expo Talks no próximo final de semana domingo dia 27 de outubro vai ser legal pra caramba até mais tchau portal MIE muito obrigado